Ai 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 figue, dai-lhe fogo . Dai-lhe na boca, dai-lhe na boca. Safety ty to the Sådang soit revealing . Comoé é que é pessoal aqui estamos nós para a parte 2 do jogo Agony, este é um jogo de terror, têm a parte 1, se não viram a parte 1, têm ali o link, podem clicar ali no link e veem a parte 1, entretanto, vamos fazer aqui a continuação da parte 2 de Agony, e vi que a mulher estava embriagada do sangue do sangue e do sangue destes tamanhos desejou-se, e vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Apocalipse 17, 6. Ok, vamos lá. Vamos, estamos de volta no inferno, quando não faço a mínima questão, o que é para fazer neste jogo. Ok, temos aqui alguém a barrar, a câmera dos inocentes, os inocentes, pronto, foi aqui que eu fiquei. Já está a segurar uma taxa. Olha, 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 lá que é isso. Não precisa, espalhão. Abri-lo. Está isto, é verdade, sim. Vamos, vamos lá ver o que é que se faz aqui. Está aqui e olha, um calo está aqui no chão. Tudo muda. Ela muda-te... muda-te... muda-te para o seu bom. É uma coisa que você quer. Você viu? Jesus, o que é isto? Sai da parede. Dá para perder estes ossos todos. Estou no maior ponto do seu dedo. Estou no maior ponto do seu dedo. Isto é esconderijos. Vá para esconder. Isto aqui é um quarto qualquer. Cadeiras com uma mesa. Meio corpo ali em cima. Uma bailarina. Ok, não faço a menina por onde é que é para aí. Esta língua vai levar lá em cima? Não, deve ser por aqui. Estou na frente. A menina. Estou bem. Veneno, Veneno. Ok, nunca se atirem, é morte imediata. Lembram-se quando eu disse que não dava para morrer no inferno? Era mentira, afinal uma pessoa pode morrer aqui. Depois tenho que procurar uma alma para ressuscitar. Lembram-se o que ela sente. Nós somos a Copicópsis da Divina. Olha, 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 olha! Tira-te! Não há nada comigo. Olha, 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 olha! Viu o que vai passar ali? Olha, 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 olha! Não está aqui ninguém! Não está aqui ninguém! Olha, olha, olha! Ele vem por aqui! Ah, isso não está de seguida! Vai ser que eu vim para aqui um esconderijo qualquer. Ah, vamos lá para aqui! O lugar está a vibrar aqui! Não! Não! Foge! Veja ali ao fundo! Oh, o que é que eu vou passar por aí? Não! Que eu vou passar por aí com o que é isto? Vamos, para de bater qualquer vez, se for de barulho. Oh! Praise Maniac. E o mini Maniac is in hell. Encendi, damn. Vamos com calma para onde é que outro se for, para onde é que outro se for. Lululululululululululul... Vamos lá. Aponta para alguma coisa e faz com que queres uma estátua. Aliás, faltou silicone. . 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 O que vai se curar e se sentir com a sua própria sangue! Uma deus de escuridão de sangue! Nós desejamos ser como ela! Sente o que ela quer! Ui, 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 pirote! Ui, 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 esconde, esconde, esconde! Ui, ui, ui... Vem homem? Ai, filho da mãe! Sou eu! Manda para lá essas mãos! Não! Não, caralho! Não! Filha da mãe! Ai, eu não tenho que encontrar e não esconder isso! Fogo, meu! Vamos nos apoderar de uma alma! Ui, 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 ui! Vamos nos levantar do olho! Ui... Uff! Uff! Que sorrido! Viram? É assim que se toma a pausa! Uff! 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 Puzzle, meu. Ok, isso daí lá pra baixo. E o outro ainda tá gay. Pô, vou sair. Paga ninguém. Isso também não é por aqui. Mas acho que é por ali. Ué, isso dá pra acelerar. É aqui, ó. É aqui, ó. Acá. Acá, diabo. Anda atrás de mim. Anda, 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 anda. Anda, 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 anda. Eu acho que ela tá... Ah, ela não conseguiu. Fiu, quem é isso? Mas ela tá rápido por ela. Tu, Paula. Eu acho que já estive aqui. Tu, ajuda-me. Está para queimar? Não. Acha que está para andar em cima. Ok. Já estive aqui. Para de fazer muro com os potos. Larga o poto. Vamos embora. Já estive aqui. Câmara dos Inocentes. Pô, já estive aqui. Na Câmara dos Inocentes. Oh, como que é, né? Oh, outra vez. Muita coisa a fugir do diabo. Eita aqui na mesma. Eita aqui na mesma. Eita aqui. Não, será que é para o Solano? Que é isto? Ok, morte certa. Vou lá. que eu caiu, juro eu sei que eu e o reis da terra fornicaram com ela eu tenho mesmo que por isso que eu mais doito eu não estou eu estou em hell hell is there in the chamber of the innocents here I am, that's right num que faço a mínima, é para ira será que dá para partir este gajo? não tenho oceano, a linha dos destinos olha lá não há ali o panaleiro ah ok, isto é normal, mas isto é outra vez foi esta cena meu ok, é por aqui meu, é por aqui não, se vai dar na cabaceira olá 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 está ali outro, são dois deixa eu gostar de falar disto tu velho, ajuda está cá aguardando ah já tenho oceano para me ajudar o percurso agora vamos usá-lo assim tu diabo, tu demónio, segue-me pois quero vamos fazer o mesmo troco chega aqui então, conseguiste eibora ó opa corre preso até o fim até o fim isso mesmo até aqui eu vim ai vou fazer a mínima Ah, está aqui outro! São dois! Ah, são dois! Ah, foda-se! E aí, a banda outra vez! É isso, são dois! Um... Um apoderado velho! Um aqui! Um aqui! Onde vai este? Um... Um... Um apoderado! Ah, ok! Oh! Olha a piroca do homem ali! Ah! 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 Um X é para atirar! Ah! Um apanho outro! Vamos tentar o seguinte! Ah! Um apanho outro! Um apanho outro! Ele segue! A tocha! Um apanho! Vamos lá mais! Vamos lá por aqui! eu tomia uma tarde, eu vou pegar uma por trás agora moça vamos apanhar outra vez vamos apanhar outra vez a sua alma é minha e não há assis lá pra baixo lá pra baixo vamos pra baixo não é pra cima afinal são moscas e não sei o que a gente esquece não é com ela ok É sempre para baixo, afinal. Mais uma morte. Porque todas as nações beberam do vinho, da ira da sua fornicação, e os reis da terra fornicaram com ela. Estou mesmo em casa. Vamos lá. Aqui andando é costume. Se sair daqui, é o garango. Ele continua a bater qualquer coisa na parede. Ele não é maluco. Isto é parte de baixo. Ali o outro, o x-mano. Vai e busca. Isto é parte de baixo. Aqui foi onde eu morri. Ah. Ok. É para baixo. Vamos para baixo. Vamos para baixo. Está para baixo. Ah. Outra viagem! Foda-me-lhe até estes bichos! Estou na frente! Não poderá já vir um deles! Ok! Outra viagem! Como eu naveguei? Ai! 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 Para! Onde é que estás? Ah, vais embora? Então vou apurar a Deus! Não vai, não vai, não vai! Aqui um bocado me morreram todos, meu! Vamos lá! Antes que venha ovelha! Vai para onde? Vai para onde? Onde está para cima? Cara, eu quero ir para baixo, meu! Olha lá vem ele! Vamos lá! Olha ele! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos tentar descer! Vão para as sininas! Oh, foda-me! Eu já não tenho! O que é? É para onde? Eu não sei que isto aqui vai dar aqui uma antena esquisita à brava. Para o bebé, pô, isso podia. Mas eu tenho que ir por aqui. Eu tenho que descer. Estou mais a andar. Aqui já estive. Estou sempre aqui na câmara dos inocentes. E aí, eu vou acertar o fogo. Isso vai matar de um. Tá bem, que é cego. É cego? Ah, aqui é um beijo aqui dentro. Ah, isso tudo. I need your soul! Olha o fogo, vamos embora. Olha o outro. Outro. Estou aqui numa panha. É... Bora, vamos embora. Sou viado. Não estou eu aqui a ver do Guedes a construir um muro com os potos. Ah, já construiu. Vamos embora. Vamos embora de isto. Vamos embora de isto. Pois... Como é que estava assim para esconder? O que é que estou aí aqui? Para ainda apontar. Vamos embora. Ah, já está de embora. Ah, já está de embora. É muito bom. Muito bom. Como é que você disse? Ah, isto tem aqui várias simbolas. Ah, já tem este. O cheiro eu fiz. Outra vez, vamos esperar aqui outra vez. Ah, fôrgão. Isso é um chão. Mais uma! Coitada! Olho, olho, olho! Não! Olha para o fogo! Não é para mim! Fogo! Estou acerto a ter imagens de mamas! Estamos nos apoderando aqui de um velho qualquer. Aire de orçul! Aire de orçul! Aire de orçul! Não é que o lege já está aqui à minha beira? Isto tem que haver aqui de qualquer coisa. Não sei! Visão da alma! Visão da alma! Não tenho visão nenhuma! Estou para trás desta merda! Atividade! Já vem! Está em cima! Estou estou de volta! O que está em cima? O que está em cima? É! Estão aqui dois! Estão aqui dois! Estão aqui um ferro e outro! O caralho! Mas vou sair daqui, com dois gajos aqui dentro. Estou aqui dentro de alguma coisa. Não. Um beijo! Um beijo! Um beijo, um beijo para o inferno. Um beijo para o inferno. vai, tem que ser para baixo agora vem o gajo vira aí meu Deus, agora vem para aqui pronto, eu poupo do trabalho ok, vamos fazer aqui um fast forward até conseguir sair deste lugar vamos lá, double speed vamos lá, vamos lá, outra vez vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá não, não era isto, ele tem ali uma cena qualquer não é isto, vaza, não te escondas que era aí vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá vamos lá mostro-me o caminho sim, gosto mais o que é isto? vamos lá vamos lá sério, cá há muscas também no inferno olha aí olha aí não, 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 eu acertei o primeiro fogo, não é justo é, eu acertei o primeiro E aí Abre, que nada, se vai passar Se vai passar, não dá, que é né, que não tem muito tempo Não dá, que nada vai que vamos passar, vamos, o burro, tá que o vejo, nada Cue Gandalf Eu sou Gandalf de Grey Olá, pequenos hobbitos Olá, pequenos hobbitos Esse é Gandalf de Grey Na merda Nós todos passamos O que é mesmo é isto? Vai dar aonde? Alguém espetado Jesus Tumba Tumba Tumba, não coga Não é isso? Não é isso? Na frente Ah Estou a despertar as moscas Ah, dá para voltar para daqui Ah Canoes, o que é isto? Jesus E agora? Ah Ah Andréza Mais um livro Foda-se essa página Com o Vila de Aranha Com o Vila de Aranha Ou o Vila de Aranha Ou o Vila de Aranha Ou o Vila de Aranha Sim, o que é que eu faço aqui? Ah Ah, o Vila de Aranha Ah, o Vila de Aranha Não é por aqui Não é por aqui Não é por aqui Não é por aqui Ah, o Vila de Aranha Eeeeh Não é por aqui Puxa Já não é por aqui Não é por aqui Não é por aqui Melhor forma de passar um demónio Qual é a melhor forma? Qual é? Qual é a melhor forma? Qual é a melhor forma? Qual é a melhor forma? Olha como é que se passa onde morre. Já mostro, calma. Está louco? Caralho, isto não é para mim. Vamos embora. Foge por todo lado. Não tens saída. Dá-lhe fogo, dá-lhe fogo. Dá-lhe na boca. Foge, foge. Foge, sai que querem. Sai que querem. Sai que querem. É assim que se dá a cabo de um demónio. Voltou para trás. Mais um quadro de uma gorda. Vamos bem a esperar aqui. Olha lá. Não está aqui ninguém. Espera aí. Eu fui por ali que ele não tinha saído. Não. Cala-te. Olha bem ela outra vez. Não tem nois. É sério que agora é uma caçovaca. Sua vaca. Sua vaca. Sua vaquinha. Não consigo passar por aqui. Por aqui. Por aqui. Não dá para mais nada. Não há. Não há. Não há nada aqui. Não há abelhos. Não há ninguém. Agora sei que é por aqui. Está a ver isto. Opa. Quem é que isto não tinha. Oh moço. Anda lá. Já está a acabar. Já fomos. Deixa lá. Agora sei por onde é que aparei aí. Estou aqui. Estava aqui. Estava aqui do início. Estava aqui com estado do início. Não. Estava aqui. Começamos aqui. Não. Estava aqui com estado. Como é que é? Até logo..... Posso te contar um segredo malvado? Eu gosto de assistir o que você está passando a Lá de São Paulo E abriu as portas e desmaiando o coração do meu sertão O que você me lembra a sentir? Não é que te faça uma golaza para te perguntar E agora, e agora é para ver? Oh! Dânio coletado! Um jeito devolvido! Não importa o que você possui! Em interesse, ela te dará tudo! Mas, você ainda não tem medo! O que é que ele é uma aranha? Acho que foi mais um sacrifício! O sacrifício da lua! A lua é uma aranha muito feia! Hum! Hum! Hummm... Ah, daqui eu estou aberto. Ah, daqui eu estou... Ah, daqui eu estou... Ah, daqui eu estou... Ah... 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 O que é isto? Esse é por aqui? Ah! Ah, vim dar ao outro lado. Alguém, queres um abraço? Passa por aqui? Passa por aqui? Passa por aqui. Vamos lá no outro caminho. Tu, trabalhador do inferno. Ajuda-me. Não confia em ela. Todo mundo se torna a ela. Como flores para um corpo. E todos acabam como um corpo. Ela... Ela sempre foi aqui. Ela ajudou a criar esse lugar. É por isso que todos pensam que ela sabe como deixar ela. Mas eu sei que há outro caminho. Eu sei. Eu sei. Eu sei. E eu vou encontrar. Se você não quiser ajudar, Então, sai do diabo de mim. É uma perda de tempo com tantos idiotas. Então, estou aqui. Não estou aqui. Não estou aqui. Para mesmo. Não estou aqui. Vamos lá! Coração! É uma perda de risco. Não estou aqui. Eles estão lá! Não estão aqui. Claro! Eu sei. Eu sei. Ixi, trouxe esse demônio! Ui, agora as coisas dizem que passaram a ser sérias! Ah, apesar que esse é aquele demônio, foi a sair altamente as paredes da sedução! Ok pessoal, bem, fizemos aqui mais um capítulo 2 do jogo Agony. Estamos agora aqui numa zona de sedução, mas isto irá ficar para a parte 3. Temos ali dois gays, dois panaleiros a dar a liga na linguagem. Temos aqui um que está no desespero, quase que se atira. E entretanto, vamos só apanhar aqui mais um bloco de notas. E deixo-vos com esta nota para finalizar então o vídeo. Agradeço por terem visto a boa parte de hoje. Façam share, like e subscribe no meu canal. E fiquem bem, daqui maníaca, out! Vi fiquem bem. Obrigado.